Vou fazer uma apresentação visual, né, já que a gente tá falando visual, sobre o que a gente vai fazer no curso. Apesar disso aqui ser gravado, vocês podem interagir, fazer perguntas, o que vocês quiserem, tá certo? Não é uma coisa estática, tá? Então a ideia é dar pra vocês uma espécie de visão geral deste curso. E eu esqueci de plugar o microfone. Então vamos lá, a gente vai dar uma visão geral do curso, certo? Então, a questão básica aqui é, o título da disciplina é Educação e Tecnologia, certo? Então, no fundo, no fundo, a gente tem que pensar no que a gente está interessado. Qual é o nosso objeto, qual é o nosso foco, certo? E qual é o que vocês acham que é o nosso foco? A educação ou a tecnologia? Tecnologia aplicada pra educação? É, mas o nosso foco é a educação, o nosso foco é a aprendizagem, tá certo? E a gente vai ver, dentro do contexto da educação, como a tecnologia se insere, como ela... O que é ver a educação do ponto de vista da tecnologia? A gente vai ver que a tecnologia, eu vou mostrar isso mais pra frente pra vocês, ela não é só um negocinho que ajuda o cidadão a fazer um negócio mais bonitinho, mais interessante, não. Ela muda conceitualmente o que a gente está fazendo, tá certo? E a gente vai gastar bastante tempo nesse curso, e a ideia é que vocês consigam chegar comigo até o final com essa percepção, que vocês consigam entender comigo por que a coisa é diferente, tá certo? Então eu não gastei tanto tempo nessa área pra dar pra vocês um cursozinho de como se faz uma apresentação bonitinha para as criancinhas, não é isso que a gente vai fazer aqui, tá certo? A gente vai fazer, tem toda uma reflexão, vocês vão precisar ler, vocês vão precisar entender as coisas conceitualmente, as bases das coisas. Então a ideia aqui é que a gente realmente consiga entender quais são as ideias principais, quais são as correntes principais, o que as pessoas estão pensando, as hipóteses e o que o pessoal está fazendo por aí. Porque na hora que você sair daqui, você vai ter que ser capaz de dizer, ah, eu já sei pra que lado eu vou, vai depender do que você decidir fazer. Mas aí essa é uma pergunta pra vocês. Por que que vocês acham, em que que vocês acham que a tecnologia pode contribuir pra educação? Vamos lá. Acessibilidade. Acessibilidade? Pode ser. O que mais? Aumenta o seu banco de dados pra pesquisa. Você pode usar ela como uma ferramenta pra fazer pesquisa científica. É verdade. E nos últimos anos isso tem sido muito usado, né? Principalmente pela internet. Eu vou falar sobre isso. O que mais? Aumenta o interesse de quem está aprendendo. O interesse? Será que aumenta? Atrai. A gente vai falar sobre isso. Sobre atração e interesse. Não sei. Isso é questionável. E eu já tenho uma longa experiência nessa questão aí. O que mais? Permite um ensinamento à distância com maior qualidade. Você pode fazer um ensino à distância diferenciado. Vamos dizer assim, né? Porque antigamente era carta. Era, sei lá. Era assim. A gente vai falar sobre o ensino à distância. O que mais? O que mais? Então, essa é uma questão que tem sido feita por muitos anos, tá certo? E que se você chegar, muita gente que começa de uma forma bastante, vamos dizer assim, inocente ou aquele cara que começa na educação, ele cai em algumas armadilhas clássicas. Então, eu vou começar falando sobre as armadilhas que a gente tem. E elas são importantes, porque, no fundo, vocês vão entender o que é essa disciplina ou o que a tecnologia pode entender na educação durante o curso. Eu não vou dar uma resposta só. A gente vai ver um monte de coisa. Mas eu quero dizer para vocês, começar a dizer para vocês o que não é esse curso, certo? O que a gente não vai fazer, tá? Então, bom, existe uma ideia de que a tecnologia torna a aprendizagem fácil. Ah, aqueles meninos tinham dificuldade em matemática. Agora, quem tem um computador... O que vocês acham sobre isso? Você acha que a tecnologia é para deixar o negócio fácil? O pobre do menino que não está conseguindo aprender? Não. Não? Não. O que vocês têm a dizer sobre fácil? Vocês não acham que a gente consegue fazer a coisa ficar mais fácil? Eu já ouvi isso tanto em conferência de informática de ação. Ah, agora vai ser muito fácil, não sei o quê. Não. Com a tecnologia, você pode ter diferentes maneiras de aprender a mesma coisa. Daí, uma pessoa pode ter mais facilidade de aprender de uma das maneiras do que das outras e todas elas estão sendo ajudadas pela tecnologia. Igual o canal do missalvo.com, que ajuda muita gente na matemática. É, só que existe uma questão conceitual aí. E qual é a questão conceitual? É, a gente aprende melhor quando uma coisa é fácil? Então, presta atenção, eu não estou respondendo se a tecnologia vai deixar mais fácil ou não vai deixar mais fácil. Eu estou questionando o seguinte, é isso que a gente quer? A gente quer que fique fácil? Certo? O que é ficar fácil? Será que às vezes ser difícil não vai fazer a pessoa desenvolver a própria capacidade de encontrar soluções? De encontrar... Né? Então, fácil é a nossa questão? É isso que a gente quer? Tá? Algumas vezes pode ser, mas não é o nosso foco. A gente não está aqui para deixar a coisa mais fácil. Certo? Aí vai começar a ficar complicado, né? Aprender com tecnologia é divertido? Ah, vamos lá. É divertido? É? Não, bem. É muito. É outra armadilha que a gente cai. Mas é pior. E é pior. E você sabe que tem gente, já que vocês estão no curso de medialogia, escutem isso, tá? Isso está sendo gravado, pelo amor de Deus. Tem gente que grava, gasta milhões fazendo um negócio. Caralho! É um negócio que se mexe. Tá certo? Ah, vai ficar divertido. Quem trabalhou, eu trabalhei muitos anos, eu vou falar um pouco sobre a história com crianças em sala de aula. Descolabem que essas coisas divertidas duram um minuto, se durar muito. Certo? Bota aquele vitivo ali, daqui a pouco a gente encheu o saco. Sabe, divertir é um negócio que não é simples e não é barato. E a questão também é a mesma, é uma questão conceitual. A aprendizagem deve ser divertida? Ou talvez a pergunta seja, a aprendizagem deve ser sempre divertida, não é que a gente não queira divertir, não é que a gente queira beliscar a criança para a criança chorar, não é isso, mas precisa ser sempre divertido, quer dizer, não tem uma parte do processo que realmente existe esforço, dedicação, e o que satisfaz a gente não é o imediato, mas é a gente saber que aquele esforço vai te trazer uma recompensa lá na frente. Por que vocês estão aqui às 8 horas da manhã, na segunda-feira, depois das férias, para que vocês estão fazendo isso? Não é porque acordar cedo hoje, ah, eu estou tão feliz que eu acordei cedo, não é assim, gente, você tem, a recompensa às vezes é uma coisa a longo prazo, é uma coisa que vem lá na frente. Aprende-se melhor com a tecnologia? Porque, olha só, a gente, peraí, André, você está acabando com tudo aqui, você está aqui para quê então? Vai para casa, né? Se não é fácil, não é divertido, você, pelo menos a gente pode dizer que você vai aprender melhor com a tecnologia? Não necessariamente. Primeiro, será que nós devemos pensar em substituição? Será que a gente deve pensar assim, isso? Quando você fala melhor, é como se você dissesse assim, ah, tinha esse jeito que era assim, e agora eu vou substituir por esse outro jeito, né? Um dos exemplos que eu adoro, e que eu vou citar aqui várias vezes, porque foi uma espécie de reflexão, vocês já ouviram falar de Khan Academy? Já. Pois é, o cidadão, ele fez o seguinte, ele gravou coisas, mas na moda antiga, né? Ele pegava lá, tipo quadro negro mesmo, né? E fazia o negócio, quer dizer, aí você diz, pô, mas peraí, como assim? Tipo, os caras desenvolveram, os caras gastaram um milhão para fazer um vídeo com os bonequinhos mexendo, não sei o quê, e o outro foi lá no quadro, não sei o quê, e está fazendo um maior sucesso e está tendo um maior resultado. E ele está usando uma técnica antiga, então, a questão é, será que a gente quer substituir uma coisa com a outra? É de substituição que a gente está falando? Porque tem gente que tem horror, ah, meu Deus, as máquinas vão começar a dominar o mundo, achar, né? Skynet, sabe o que é Skynet? Tem que saber, tem que ser meio nerd para fazer essa disciplina aqui, não, Skynet? Não, sabe o que é Skynet? Sim. Não, 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 não. Ah, eu estou vendo que eu estou mexendo aqui e não estou mexendo aqui, meu Deus. E, é, você está vendo, eu não aprendi a fazer essa sincronização, eu estava falando tudo isso, e eu estava mexendo no vídeo, mas não estava mexendo aqui, ó, é divertido. Então, será que a gente está falando de melhor ou será que a gente está falando de diferente? Essa é a questão, né? Talvez a gente esteja falando de uma coisa diferente, só, né? E isso é a questão. Então, aí vem na cabeça assim, putz, mas caramba, se esse negócio não é mais fácil, não é divertido, não é melhor, então, ó, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Então, é isso que vocês, a resposta vem nesse curso, o que é que a gente está fazendo aqui, certo? Tá bom, então, vamos lá. Então, para ver o que a gente está fazendo aqui, antes de ir para o jogo do boné, a gente diz que é uma coisa que a gente vai fazer agora, tá certo? A gente, eu vou falar um pouquinho sobre o meu currículo, porque é importante vocês saberem o que me traz aqui, certo? E, bom, a minha experiência, deixa eu colocar aqui também. A minha experiência, ela começou, essa é a experiência de pesquisa, na verdade, o uso de informática na aplicada à educação começou em 1990, mas a minha primeira pesquisa científica começou em 94, com um software chamado Casa Mágica, né? E a ideia é que eu queria, bom, vocês já viram que eu tinha cabelo naquela época, né? Eu boto sempre essa foto, porque, né? E qual que era a ideia? Era, eu queria criar uma espécie de ferramenta para pensar. É um pouco assim, eu acordei um dia e disse assim, caramba, dá para fazer tanta coisa legal, computador, não sei o quê, eu quero criar uma ferramenta, né? E eu sempre tenho a impressão, quando eu pensei nessa ferramenta, que é como se eu fosse um homem das cavernas e que eu tivesse sonhado com alguém com lápis e com papel, né? riscando, aí eu acordo e isso não existe, né? E eu digo, pô, mas conceitualmente dá, né? E aí, durante muitos anos, eu fiquei tentando fazer isso, criar uma ferramenta, que é essa Casa Mágica, né? Que era uma ferramenta que você pudesse explorar com as crianças os vários recursos, as várias coisas que, de mídias, de coisas, né? Ela é uma ferramenta de autoria, eu vou mostrar daqui a pouco o que é isso, onde a gente constrói coisas, e eu sempre me interessei e sempre trabalhei com isso, né? Então, além de trabalhar com pesquisa mesmo, eu trabalhei durante muitos anos, né? Desde 1990, em escolas do ensino fundamental e médio, justamente com disciplina de usar a computação aliada ao ensino. Então, isso aconteceu até antes de eu vir para Campinas, né? Eu vim para Campinas como professor em 2010, e aqui em Campinas eu só voltei a atuar nessas coisas quando eu entrei no museu, né? Porque hoje eu sou também diretor educativo do Museu Espíritu de Ciências, além de ser professor do Instituto de Computação, né? Bom, esse software que eu pensei, eu implementei ele, ele... Claro, eu implementei entre aspas, né? Assim, na época que eu pensei nesse software, eu tive a ideia, eu disse, caramba, eu acho que eu consigo fazer isso em alguns meses, né? Bom, isso foi em 1994, tá? Até hoje eu não consegui terminar a ideia que eu pensei naquela época, certo? Então, nem sempre é tão rápido quanto você pensa. Mas eu consegui fazer uma implementação do software, né? E aí teve um concurso nacional que eu ganhei. Ah, ganhei um concurso? Mas e aí, o que aconteceu depois? O que vocês acham? Eu fiz esse software, eu implementei, foi legal, mas o que aconteceu depois? Que eu implementei, fui lá, ganhei um concurso. Ah, que software legal! E é uma das coisas que a gente vai aprender hoje na disciplina. O que aconteceu depois? O que vocês acham que aconteceu? Mas quando eu ganhei o concurso, o que você acha? Um sócio bacana, concorri no Brasil inteiro, era um concurso patrocinado pelo MEC, e eu ganhei, ele estava público. E aí? Você testou ele? Hã? Você colocou ele em algum lugar? Com criança? É uma boa pergunta. Na época que eu participei do concurso, não. Quando eu soube de concurso, eu não tinha testado ele. Eu fui testar depois, fiz muitos testes depois. Mas na época do concurso, não. E essa é uma pergunta boa. E aí? Mas se disponibilizou o software para as pessoas usarem? Disponibilizei. E elas usaram? Aham, essa é a questão. Depois disso, eu sempre digo que não aconteceu nada. O nada aqui, não quer dizer que eu parei a pesquisa. O nada quer dizer que simplesmente fazer um software e botar na internet, não quer dizer que as pessoas vão usar. Certo? Não quer dizer que ele vai ficar popular, que as pessoas vão fazer o que você está pensando que você quer que elas façam. Certo? E esse foi um grande aprendizado. Claro que essa pesquisa, ela evoluiu por muitos anos. Eu trabalhei nas escolas com professores de matemática, de física, de várias áreas. A gente aplicou com crianças, fez experimentos. Eu publiquei vários artigos. Mas na época que eu ganhei o concurso, eu achava que era uma coisa muito simples. E eu passei muitos anos para entender que não é assim que a coisa funciona. Bom, e uma primeira lição que eu aprendi, e a gente vai aprender aqui também, é que o mais importante são as pessoas. Então, quando a gente fala de tecnologia, pode não parecer, mas a gente está falando de pessoas. A gente não está tão preocupado com... Aí tem gente que diz, mas será que eu vou ter que programar? Aqui o nosso foco é nas pessoas. E vocês vão entender por quê. Então, na verdade, eu comecei... Eu falei 90, mas é 89, porque é verdade. Foi quando eu comecei a ensinar na história de engenharia eletromecânica. Eu já comecei a usar umas tecnologias que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, é mais longo da experiência. E eu fiz muita coisa. Para vocês terem uma ideia do meu currículo, eu trabalhei com ensino fundamental, médio, superior. Eu trabalhei com escola pública e privada. Fui coordenador de formato de educação. Fiz programação... Fiz programas, participei de programas de formação de professores da rede pública. Está certo? Trabalhei com educação à distância, na capital e no interior da Bahia. Eu fui responsável, eu fui uma das pessoas que contribuiu para a implantação da educação à distância na Unifax. Porque eu passei 20 anos trabalhando na Unifax lá em Salvador. Eu sou professor lá. E a gente implantou esse núcleo de educação à distância. E eu acredito que hoje a gente tem mais alunos até do que o presencial. Então, eu fiz parte do grupo que começou a fazer as pesquisas, as primeiras concepções, desde a época que a educação à distância começou a chegar no Brasil. Educação à distância baseada em tecnologia, claro. Bom, eu participei de muitas conferências de informática e educação. Fazendo pesquisa, publiquei muitos ativos, tenho cursos que estão disponíveis no meu site. E esse do canal do YouTube, ele está desatualizado. Está certo? Esse está bem desatualizado. Eu já passei a marca do meio milhão. Então, eu tenho um canal no YouTube, onde eu publico tudo o que eu faço. Nesses vídeos, essa aula vai estar no meu canal no YouTube. E eu passei da marca do meio milhão de vídeos. Eu trabalhei com muita coisa. A gente vai ver coisas desse tipo agora. Aqui, como Logo e Box Programming Scratch, que são tecnologias de construção de coisas. Jogos. Eu coordeno a pesquisa de um grupo aqui da Unicamp chamado Biomooks. E a gente vai ter uma aula só sobre jogos. Eu vou falar sobre jogos, jogos e educação. E a gente vai ter toda uma possibilidade de ver isso. Ah, eu participei, trabalhei com muita coisa com modelagem de matemática e física, software, para fazer isso. Eu participei de coisas, de um seminário que teve em Espanha, em Portugal, onde a gente tratou esse tipo de coisa. A gente vai ver isso. Trabalhei com coisas como autômatos celulares, que alguns de vocês nem sabem o que provavelmente é. Mas está ligado à simulação. Você usar simulação na educação. Autoria. A ideia de autoria, e o Casa Mágica vai nessa linha, é que você vai ter várias mídias. Você tem áudio, você tem vídeo, você tem texto, você tem imagem. Como é que eu componho essas coisas? Como é que eu sincronizo isso? Como é que eu crio interação? Então, vocês já devem ter ouvido falar do Flash, por exemplo, que é um software de autoria. Mas tem outro chamado Autoware, o Directo, enfim. Eu trabalhei com isso na educação. E eu fui um dos pioneiros em aplicar isso em Salvador, nas escolas, para trabalhar com crianças. Está certo? Agentes de simulação. Então, eu trabalhei com essas várias coisas. Modelagem e programação 3D. Quem gosta de 3D? Tem alguém falando de 3D? Aí, 3D. Trabalhei. Alice é um software para trabalhar com 3D. Eu trabalhei com crianças, com esse software. Fazendo animações. Esse é um software que o propósito é educativo, ele não é profissional. Ele é muito simples de usar. E você faz modelagem e animação tridimensional com ele facilmente. Uma criança consegue aprender isso rapidamente. E serve para propósitos educativos. Para você criar projetos educativos que você vai animar coisas. Então, você talvez não conheça porque assim, na área profissional, ninguém usa. Porque ele não é profissional. Ele é bem educativo. Objetos e componentes de aprendizagem. Que eu vou explicar para vocês o que é também. Eu desenvolvi bastante pesquisa nessa área. Dei cursos sobre isso. Fiz pesquisa nessa área. Coisas com hardware. Logo, robótica. Depois eu vou mostrar para vocês que a gente também vai ter uma parte da disciplina. Que é usando coisas físicas. Coisas táteis. Que hoje em dia a tecnologia está saindo da máquina. Está indo para as coisas táteis. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá certo? Tem professores lá no IC que trabalham com esse tipo de coisa. Bom, eu também sou do Museu Exploratório de Ciências. Eu sou diretor educativo lá do museu. E muita coisa hoje eu tenho desenvolvido e trabalhado no museu. Muitas dessas coisas aqui eu acho que não tem... Aqui não sei se alguém conhece. Fica no topo da colina aí. Lá da FACAM. Quem nunca visitou, uma vez por mês a gente faz o fim de semana do museu. Vai ser dia 26 de agosto, acho que é sábado. E no dia 12 vai ter observação do céu aberto dos ácidos. Você entra na nossa página que tem coisas lá. Tá certo? Olha, esse aí é o nosso Museu Exploratório. Bom, isso aqui é outra coisa que não tem a ver com o que eu quero mostrar agora. Vamos continuar. Então agora a gente vai começar... A gente vai para a prática. Tá certo? A gente vai para a prática. E a gente vai começar olhando agora um jogo. A gente vai já olhar um jogo. E olhar esse jogo vai servir... É o jogo do Bonégis. Então esse jogo do Bonégis, ele usa uma técnica que eu vou falar para vocês hoje sobre ela. Tá certo? Que é a chamada prototipagem de papel. Então, ela usa uma tecnologia bem avançada. Que se chama folha de papel e caneta. Por isso que eles vão usá-la hoje. Essa tecnologia. Espero que todos tenham trazido dispositivos apropriados para a sala de aula. Eu escaneei o que está aqui nesses papéis. Para que fique mais fácil vocês verem. Tá certo? E eu vou mostrar para vocês o jogo que eu fiz. Posso mostrar? Sensacional. Porque a gente vai começar se perguntando o seguinte. Bom... Eu quero o seguinte. Não, peraí. Não, não, não. Não. É isso. É que está fora de óbito. Peraí. Não é isso. Não. Aqui. Então, qual é a minha proposta aqui? E daqui a pouco vocês também vão fazer isso. É um projeto que vocês vão fazer. Então, eu quero ensinar para as pessoas. Eu quero fazer um software educativo. Que vai ensinar proporções. Então, por exemplo. Y é igual a 2X. Então, eu posso imaginar que eu quero ensinar isso para crianças. Que eu quero ensinar isso para adultos. Eu quero que a pessoa consiga, de alguma maneira, entender uma coisa como essa. Tá certo? Y é igual a 2X. Eu quero ensinar isso. Certo? Sugestões? Vocês querem começar falando? Como você faria isso? Alguma ideia doida? Vamos lá. Vamos começar assim, ensaiando as ideias. Como é teu nome mesmo? É, Rodrigo. Rodrigo, fala aí alguma coisa que você faria. Vai lá. Vai com fé. Proporção? Hã? Precisa da proporção? Isso. Fica à vontade, Rodrigo. Aqui é assim, ó. A gente pode errar à vontade aqui. A ideia é... Ó, eu tinha um amigo que fala uma coisa. Eu tenho que botar aqui escrito, certo? Um amigo meu que sempre me fala uma coisa que ele dizia assim. É muito melhor um chute com convicção do que uma certeza titubeada. Então chuta, aí chuta com convicção. Vai lá e fala. É, assim. Vai lá. O que você faria? Vou ensinar que Y é igual a 2X. É. Como você faria um software para isso? A gente não está falando de tecnologia e educação? Ah, então. E aí? Não sei. Você vai fazer um que nem o meu. Vai lá. Não? Quem mais quer falar? Como é teu nome? Carol. Carol. Fala, Carol. Epa, peraí. Aqui está errado. Certo. Vamos lá. Se a gente substituísse o Y e o 2X por alguma imagem gráfica, por exemplo, um pedaço de pizza no 2X e no Y a gente tem um prato com dois pedaços de pizza. Usar associação, né? Aham. Mas aí você não vai exercitar com o cara? Não vai fazer um... Ou você só vai mostrar com o cara? Você mostra e depois você fica brincando. Tipo, ah, três pedaços de pizza. É o quê? Aí se eu quero acertar, você faz o quê? Dá a pizza. Dá uma... Oh, parabéns, você acertou. É isso? É isso, né? Não, pode ser tipo um café mania, só que de uma pizzaria. Daí você, quando você acerta, você ganha as pizzas para entregar para os seus clientes. É, você ganha a pizza, né? Se você acertar. Aí se você errar, né? Se você errar, você critica mais. Oh, tenta novamente, né? Tá, é isso. Eu queria chegar nisso. Eu queria chegar nisso. Porque a gente compra e chega nisso, gente. A gente chega nisso. É sério, mas assim, vocês não têm culpa. Nem eu. Então, a gente vai ver um jogo que eu fiz aqui sensacional agora. Que é o jogo do Bonet. Ele é sensacional, esse jogo. Então, eu tinha escrevido errado ali. Isso aqui é prototipagem em papel. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá certo? Então, prototipagem em papel, a gente faz uma imagem de uma tela. E geralmente você até simula mesmo. Você bota lá o papel assim, faz o cara clicar e tal. É sério mesmo. Todo mundo tá brincando. Então, é... O Bonet tem uma máquina de voar. E ele quer ir do cume, de um cume pro outro. Tá certo? Ele quer sair desse cume aqui da esquerda e ir pro cume de baixo. Tá certo? É... E aí, pra poder fazer isso, eu faço a pergunta. Quanto é Y? Né? E aí, qual é a resposta? Hum? Vamos supor que o cara respondeu 6, né? Ele acertou? Tchanam! A Ibonegis... Ah, não, peraí. É, é. São dois teclados. Tchanam! A Ibonegis consegue voar do pico A pro pico B. Muito bem, muito bem. Ele foi recompensado. Né? Mas pode ser que ele responda que ir pra 4. Tá certo? E aí, sei lá, a máquina explora. Bá! Tá certo? Pra você aprender a não fazer a conta direito. Tá certo? Não fazer a conta direito. Qual é o problema disso aí? Tem algum problema? Tá tudo bem. Assim, é isso aí, não? A gente pode substituir por qualquer coisa que a gente queira. Qualquer coisa animada, colorida, fantástica, com som. E aí? Não é interessante. A pessoa não vai aprender, ela só vai aplicar o que ela já sabe. Ela tá aplicando. Mas tem umas coisas aqui. Tem várias coisas. Umas a gente vai ver na aula de hoje. Mas uma das coisas mais importantes aí, que eu queria chamar a atenção nesse exemplo, é o seguinte. Eu preciso aprender proporção pra poder sair do pico A pra ir pro pico B? Preciso? Na vida real, não. Não, né? Então, existe uma dissociação entre o propósito do jogo e o que eu quero aprender. Certo? São duas coisas diferentes, né? Vou fazer uma coisa, aprendendo outra. E eu já vi isso na prática, assim. Não serve, sabe? Tipo, ah, as crianças... Você acha que as crianças... Um jogo chamado Info 2000, a gente aplicou no colégio, eu achava sensacional, assim. Era uma aventura que você tinha que... Aí era assim. Era pra ensinar conceitos de computação, assim, né? É... Aí, agora, pra saber, pegar nave pra ir atrás do vilão, como é... Responda. Como é que você vê todos os arquivos que estão no disco? Qual é o comando pra ver todos os arquivos do disco? Aí o cara tinha que responder um negócio que tinha nada a ver, pra poder voar, pra... Você entendeu? As crianças começaram a chutar as respostas pra poder ir pra frente. Tá certo? Bom. Mas... Se eu fizer associação, como no caso da pizza, né? Pizza tem associação, realmente. É uma proporção. Eu tô vendo pedaços de pizza. E aí? É isso aí? Qual é o... 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 Tem algum problema? Tem alguma coisa que eu queira tratar? Bom. É isso que a gente vai tratar aqui agora. Tá certo? E daqui a pouco eu vou falar sobre umas soluções minhas. Mas antes disso a gente vai parar essa parte pra começar agora a parte de conteúdo do curso. Tá certo? É... então... Então... ... E aí? E aí? Obrigado.